Zé da Roça e Quinca Matuto em O Estrupador de Jumentas Versão Brasileira Arbat Bichas Paranhão, um homem foi preso suspeito de estuprar Vinde Jumentas 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 Pronto para praticar o ato, foi preso e pode pegar até 3 anos de cadeia, segundo informações... Cê é a filha que tá brigando aqui, sô? Será que ainda havia que não fazer em cobrar, sô? Zé da Roça? Alô, 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 Kika Matuto! Alô, compadre? Ô, sô, tô nervosinho aqui, sô, é o Zé da Roça! Uau, Zé da Roça, nervosinho? Sô, acabou o dinheiro dele ou ele levou galha da mulher? Nervosinho é mó de quê, sô? Toma um carmante, um copo d'água com 5 colheres de açúcar... Sô, prenderam lá, prenderam lá em Pedreira, só aqui no Maranhão... O nosso primo Kika da Jumenta, estrupou 20 jumentas, compadre! Como é que é, compadre? É isso mesmo que eu ouvi, sô? O carro estrupou 20 jumentas? Oi, sô, estrupou 20 jumentas! Mas o carro é ninja dele, né, sô? Já fazia essas coisas aí e não morrer com coisa na boca do estômago, né? E aí a polícia pegou ele e eu tô com medo agora que a polícia vai atrás de vocês, sô! Porque toda vez que você entra cá com o Maranhão, a Jumenta tá aqui e fica tudo com os quartos caindo! Pô, meu Deus do céu! Sai fora, compadre! Eu não tô nem comendo a janta direito! Coupadre, agora ferrou! Eu tô vendo aqui, coupadre, aqui no canal do Ila Vieira! Conhece o canal do Ila Vieira não, coupadre? Aqui onde eu moro clarece muito a cidade destinada, sabe? Eu tenho que comprar aquela inteira para a bótica? Coupadre, o canal do Ila Vieira é o recorte mais respeitado aqui da região do Maranhão, aqui do estado do Maranhão todinho! Ele leva informação pra todo o Brasil, coupadre! Agora o nosso primo tá aí no Brasil todo, aí no mundo todo, através do Ila Vieira! É bom o canal do homem, coupadre! Cê fica sabendo de tudo que acontece no Maranhão! Olha, ele traz a notícia, ele traz aqui pra roça, coupadre! Aqui como não pega o canal de lá, de Itapecuru, aí eu assisto aqui pela internet pelo canal dele, ele deixa a gente informado de tudo, coupadre! Aqui no lugarzinho que eu morro, coupadre, também tem umas mulheres boas ali, sabe? Eu quebro o dedo de um lado da cidade, no outro lado já falaram que eu quebrei o pescoço, a informação faz rapidinho! Eita, coupadre! Eu quero saber agora se você fica... Abre o outro, coupadre! Porque o nosso primo vai te entregar! O que que a da jumenta vai te entregar? Porque a jumentinha, quem pegou tudo o dedo foi só ele não! Tô sabendo que você pegou também! Sai de problemas, é! Eu não sou encomenda pra ser entregue! Eu confesso que eu já fiz as coisas erradas na minha vida, sabe? Já peguei os peitos da cabritinha, mas foi só uma vez, senhor! Eu não faço isso mais não, viu? Coupadre! Fica alerta, coupadre! Larga essa jumenta de mão, ele vai pegar aqui mais de três anos de cadeira, senhor! Mas coitado dos cabras que vai dividir a célula mais dele, senhor! Os cabras não vão nem dormir direito! Vai passar a noite todo dia protegendo os olhos! Ele é apaixonado por a jumenta, senhor! Pô, Zé! Mas se o cabra não perdoa nem os animais irracionais, imagina o resto, Zé! Toma coitado aí, coupadre! Se esse cabra foge da cabeça, ele te pega, senhor! Pô, senhor! Tranca as portas da casa aí, senhor! Ele é apaixonado por a jumenta, senhor! Eu tenho que ficar atento nisso também, coupadre! Como é que eu faço aí pra me formar mesmo? Olha, vai lá no canal do Filha Vieira lá que você vai ver a informação quente, coupadre! Tudo que acontece aqui no estado de Marano, você fica sabendo aí na Bahia, senhor! Agora você vai ficar por dentro de tudo que acontece! Ó, o Filha Vieira! O Filha Vieira, ele filma até bandidos nadando, senhor! O bandido fugindo da polícia dentro da água! Mas hoje em dia, a polícia também faz aula de natação, né, senhor? É, coupadre! Quer ver, olha aí no canal do Filha Vieira! Tá vindo aí, coupadre! É mesmo, coupadre? O Jornal do Filha também tem um canal no YouTube! E já tá chegando aí, ó! Ó! A 50 mil inscritos, senhor! O canal é bom! Você fica sabendo da notícia agora em qualquer lugar, senhor! Ô, cumpadre! Mas esse jornal é bom demais da conta, senhor! Eu já vou é ver aqui no notebook da do cu! Pois é, cumpadre! Já até me inscrevi aqui no canal! Como aqui não tem a teira para a vótica, né? Aí eu assisto pela internet mais fácil, né, senhor? Pois tá bom, cumpadre! Olha, cumpadre! Abre o olho, viu? Pô, cumpadre, já te falei mil vezes, senhor! Esse negócio de abrir o olho aí é coisa de batula, viu, senhor? Não pega mais jumenta, não! Deixa de prosar, hein, cumpadre, senhor! Só liga a mão de pedir dinheiro emprestado e fica enchendo o saco, né, senhor? O que cada jumenta vai entregar a você, hein, cumpadre? Eu achei o vídeo aqui na internet! Foi 20 jumentas, né, senhor? Foi 20 jumentas e morreu uma, cumpadre! Estrupo de jumenta aqui no Maranhão é grave! Eu não pratico esse esporte mais não, cumpadre! E a única jumenta que eu tinha aqui na minha fazenda morreu faz tempo, mas foi de baixo! Pois tá bom, cumpadre! Eu tô nervosinho aqui, eu nem acreditei! Tá bem aqui o homem na televisão aqui falando aqui, ó! William Vieira tá falando aqui de estupadores no mesmo, cumpadre! Ei, cumpadre! Eu não quero botar pra cadeia, não, senhor! Que é, macho, velho! Tu tá muito nervoso e preocupado com essas coisas, hein, Zé! Tu não tá envolvendo essas coisas aí, não, Zé! Pois tá bom, cumpadre! Se inscreve no canal do William Vieira que ele também é inscrito no nosso canal! Ele gosta dos nossos vídeos, ó! Que estranho! O desgraçado mudou de assunto! Mas eu já me inscrevi, cumpadre! Eu vou até compartilhar no Facebook! Pois tá bom, cumpadre! Uma boa tarde pra você aí! Boa tarde, primo! Dá um abraço da Kumara! Pode deixar que eu dou sim! Um abraço aí também do pessoal do Maranhão! Tchau, cumpadre! Tchau, cumpadre! Eita, rapaz! Meu primo foi preso! Pô, meu Deus! É um vagabundo, safado! Canalha! Canalha! Extrumpador! É isso aí! É... É... Pô! Agora fica mais muito mais sem preso também! Porque o William Vieira vai filmar ele! Eu, hein? Um quadré fica ligando só pra enxer o saco? Eu tô achando que é ele que tá estupando jumenta lá! Ele que mora no Maranhão! Fica falando que é eu! Fica falando que é eu! Fica falando que é eu! Tchau, tchau! Fica falando que é algo que você não quer mais muito nesse vídeo, tchau! Vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti